Rapaziada, seguinte, eu tenho que falar baixo, porque... Mano, nós estamos de madrugada aqui em casa, sério. Já é mais ou menos umas três e pouca da manhã. Pior que eu não vou ter horas aqui em algum lugar, mas são mais ou menos três e pouca da manhã. E simplesmente tá todo mundo aqui em casa dormindo. Tanto a Natália quanto a Lívia. E eu sou uma pessoa que demoro mais pra ir dormir, sabe? Hoje eu fui dormir um pouco mais tarde, inclusive. Meu Deus, peraí, essa lanterna tá ficando bugada, mano. Sério. E agora, por exemplo, um desses momentos é o seguinte. Eu tava tomando um banho, tá? Eu fui tomar uma ducha no meio da madrugada antes de dormir, porque eu queria tomar um banho antes de dormir, obviamente. E quando eu acabei o banho e desliguei o chuveiro, eu escutei a Alexa falando com alguém. Sim, eu escutei a Alexa falando com alguém. Quando eu abri a porta do banheiro pra ver quem que tava na sala conversando com a Alexa, não tinha ninguém. É, tava vazia a sala. E pior, não é nem que só não tinha ninguém. Tá todo mundo aqui em casa dormindo. Mano, isso é estranho. Isso é estranho, isso não é normal. De verdade, isso é muito estranho. Eu confesso que, assim, tô um pouco arrepiado. Tô arrepiando bem. Porque, mano, três horas da manhã, a Alexa conversando do nada em casa sozinha. Isso não é normal, mano. Isso não é normal. Eu entrei aqui no estúdio, fechei a porta correndo. Coloquei uma roupa que eu achei aqui no guarda-roupa do estúdio. E tô gravando, mano. Tô gravando. Eu vou ver... Eu acho que não tem ninguém aqui em casa. Porque a porta tá trancada e tudo mais. Tem segurança rondando, mas... Eu preciso analisar, mano. Eu preciso analisar. E eu vou gravar tudo, mano. Pelo menos eu vou estar registrando em qualquer coisa. Se esse vídeo for pro ar, é porque... Realmente alguma coisa estranha tá acontecendo. É, aqui na sala acho que não tem ninguém. A sala tá uma bagunça, mano. Mas eu sei onde cada coisa tava. Então, se alguém tiver mexido em alguma coisa, eu vou saber. Olha só. Tava tomando banho aqui no banheiro. E aqui é o quarto. Onde a Natália e a Lívia tão dormindo, mano. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Vou mostrar de relance, tá? Porque eu não quero acordar elas. Olha lá a Natália. Oi. E ali dentro tem a Lívia dormindo. Mas, mano... É estranho, velho. Olha, o Ted e o Mike tão ali no canteirinho deles. Tá vendo o Mike e o Ted dormindo? O Mike tá ali no fundo. E, pelo visto, não tem ninguém aqui, mano. Tá uma bagunça aqui na cozinha também, mas... Tudo vazio. Sem ninguém. A Alexa tá aqui, ó. Que estranho. Oxi. Ela ficou azul do nada, mano. Ela ficou azul do nada. Será que ela me escutou, mano? Ai, meu Deus do céu, velho. Olha só, gente. Aqui fora também. O que é isso? O que você está fazendo aqui a essa hora? Meu Deus. Meu Deus. É... É... Eu tô andando na minha casa. Não pode? Não estava falando com você. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. O cachorro acabou de... De tremer ali. E, mano... A Alexa falou que não estava falando comigo. Como você não está falando comigo? Não está fazendo sentido. Eu devo estar ficando... Ficando doido, mano. Não é possível. Sério. Deve estar ficando doido. Litidamente. Não tem ninguém aqui em casa. Não tem como ela estar falando com outra pessoa. Mano. O que a Alexa está arrumando, velho? Eu não vou falar com ela mais, não, velho. Essa hora não é a hora de ficar falando com a Alexa de verdade. A Alexa é doida. A Alexa é louca de verdade, gente. Estou falando sério. Olha lá, olha lá. Está vendo a luzinha dela? Ela está me ouvindo, ó. Ela está me ouvindo. E ela não vai falar nada. Por que a Alexa está doida desse jeito, velho? O que está acontecendo de madrugada, mano? Por que sempre de madrugada acontece essas coisas, mano? De verdade, mano? Nossa senhora. A coelha me deu um susto, mano. Nossa, ela do nada escorreu dentro da caixa, mano. Eu estou achando meio estranho isso que a Alexa falou, mano. E não estou falando com você. Sabe por quê? Porque ela... Pensa comigo. Ela falou que não está falando comigo. Enquanto eu estava tomando banho, meio que é como se ela estivesse falando com alguém. Caraca, e se... E se alguém estiver falando com ela da porta? Pode ter alguém atrás da porta agora. Pode ter alguém atrás da porta agora, mano. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Eita, ali, gente. O elevador está com a porta aberta. Vocês estão vendo aquela luz? Eu vou até desligar aqui a lanterna. Vocês estão vendo aquela luz? Aquela luz é porque o elevador está aberto. Será que alguém chamou o elevador? E aí como o elevador estava demorando para vir, a pessoa desceu de escada? Não, ela não devia fazer isso. Mas eu vou lá embaixo. Eu vou lá embaixo. Averiguar. Eu não devia fazer isso, mas eu vou, mano. Eu vou. E, mano, vou em silêncio para não dar esparro, entendeu? Eu vou em silêncio. Para ninguém saber que eu estou descendo, mano. E por que são três horas da manhã, está todo mundo dormindo, mano. Simplesmente. Mas eu quero ver. Por que o elevador está parado aqui no meu andar. Olha só. Tem ninguém no elevador. Mas essa porta aqui da escada, olha. Ela fica aberta sempre. Aqui é meio bizarro. Essas portas fazem muito barulho. Será que parece até alguma coisa? Tem virando para cá, continua subindo. Mas para cá começa a descer. Eu não sei se eu vou para cá ou se eu vou para cá. Mas eu acho que eu vou para cá mesmo. Porque o único caminho para a saída é por aqui. Inclusive essa luz fica acendendo e apagando, mano. Eu não gosto disso. Olha lá, acendeu de novo. Ah, mano. O que eu estou fazendo? Três horas da manhã, mano. Andando pelo condomínio desse jeito, velho. Caraca, galera. Olha isso. A porta. Essa porta aqui está meio aberta. Mano, alguém passou por aqui agora. Alguém acabou de passar por aqui. E a luz está acesa. Se a luz está acesa, alguém acabou de passar por aqui. É, mano. Eu não estou vendo ninguém. Caraca, mano. É muito bizarro isso aqui de madrugada. Eu já vim outras vezes. E sempre é bizarro, mano. Porque olha o tanto de carro. Se alguém tiver realmente saído e não saiu pelo portão ainda, a pessoa pode muito bem estar escondida por dentro desses carros, né? E entremeada aí. E eu é que não vou sair olhando tudo. Mas olha isso, mano. Os prédios todos apagados, está vendo? Olha. Mano. Está todo mundo dormindo, velho. Isso não é hora de ninguém estar acordado. E nem hora de eu estar aqui, né? Não era nem para eu estar aqui, mano. O que eu estou fazendo aqui, velho? Mas pelo visto, realmente, não tem ninguém, mano. Olha só. Nenhum dos lados, está vendo? É. Vamos voltar para casa, mano. Eu não devia ter descido aqui essa hora. Eu quero voltar, mano. Eu estou sentindo alguma coisa. Estou sentindo que tem alguma coisa errada. Quero voltar para casa, mano. Mano, essa Alexa... Ela... Ela só me deixa com um pouco atrás da orelha, mano. De verdade. Mano, é o seguinte. Eu não estou querendo acender a luz aqui de casa. Para não correr o risco de acordar a Natália, que está dormindo ali no quarto, tá? Sério, rapaziada. Tem alguma coisa de errada acontecendo com essa Alexa, mano. Toda madrugada, ela resolve falar alguma coisa bizarra, alertar a gente de alguma forma. Toda hora, filho, ela faz como se estivesse falando com alguém, mas não é com a gente. Como se estivesse outra pessoa aqui em casa. O que não faz sentido nenhum, né? Porque a gente teria que estar vendo. Só se fosse alguma pessoa que a gente não vê, mas, obviamente, não seria isso. Aquela boneca que eu não quero nem ficar falando o nome, está destruída. Não existe mais. Até onde a gente sabe, ela não existe mais. Então, mano, com quem que a Alexa ia estar falando, mano? Com quem? Será que o cachorro fez um barulho que ela entendeu que foi para ela e ela estava meio que respondendo? Pode ser também, né? Mas, enfim, mano. É bizarro. Eu acabei de tomar banho. Eu vou agora me preparar ali. Pode ser que eu esteja com sono também, delirando. Amanhã, inclusive, eu quero ver esse vídeo aqui para ver se realmente ela falou exatamente o que eu entendi. Mas, se foi, isso... Mano, olha isso. Do nada. Caraca! Vocês viram? Mano, ela está bugando, mano. Essa lanterna está louca. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Esse vídeo já está bem assustador para o meu gosto, tá? Vou finalizar esse vídeo já. Ela já está falhando bastante aqui comigo. É isso, rapaziada. É... Mano, fiquem atentos aí no canal, tá? Não deixem de ficar atentos nas coisas que estão saindo aí. É isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. E qualquer coisa, eu aviso vocês. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto